Quando olho para tuas mãos Me humilho diante de ti O suor e toda dor Que por mim sentiu Quando olho dentro dos teus olhos Vejo a graça e vejo o amor Certamente que a tua bondade Me seguirá Me amas Me abraças Me chamas De filho Eu só quero fazer teu querer Por onde quer que eu andar A tua palavra virá Impactar a vida do pecado Meu testemunho será Uma semente do fruto Que foi gerado naquela cruz Eu vou andar sobre o mar Sobre os enfermos curar Minha família verá Que és Senhor Nas tuas promessas vou crer A minha vitória vou ver O meu milagre Eu sei que chegará Pelo sangue que ali derramou Por mim Por mim Quando olho para Tuas mãos Me humilho diante de Ti O suor e toda a dor Que por mim sentiu Quando olho dentro dos Teus olhos Vejo a graça e vejo o amor Certamente que a Tua bondade me seguirá Me amas Me abraças Me chamas De filho Eu só quero fazer Teu querer Por onde quer que eu andar A Tua palavra virá Impactar a vida do pecador Meu testemunho será Uma semente do fruto Que foi gerado naquela cruz Eu vou andar sobre o mar Sobre os enfermos curados Minha família verá Aqui és Senhor Nas Tuas promessas vou ver A minha vitória vou ver O Teu milagre eu sei que chegará Pelo sangue Pelo sangue Uuh Uuh Uh Uh